Futebol e Game Show! Bora pro game seus pés duros! Fala meus lindos, eu sou o Renato e hoje eu vou apresentar o Futebol e Game Show! Estou nervoso, que é a primeira vez que eu faço isso na minha vida, mas não estou sozinho, hoje estou com meu amigo Lucão, parceiro da FTV Live. Lucão! Fala galera, tudo bem? Não sei o que estou fazendo aqui, mas vamos embora. Eu vou para o segundo programa e é isso. E também ao meu lado está aqui a Clara, jogadora Clara. Jogadora Clara, muito obrigada! E aí gente, tudo bem? Bora! Primeira vez aqui, jogando. E é isso, e também hoje temos convidadas mais que especiais. O primeiro que eu vou chamar aqui no palco, ela que é de São Paulo, mas é torcedora fanática do Santos. Só dá voos rasantes pelo país, como a Aeromina Nalatã. A Aeromina! Sagittariana, que adora uma festa, apaixonada pelo futebol. Ela, Natália Potiraporã Martins da Conceição. Vem para cá, Nath Potir. O que é isso? Não era uma palavra no completo, o pessoal do Serasa está como agora. Acabou off! Tudo bem, gente? Maravilhosa! Aeromina! Adorei o Aeromina! Também adorei! Quando eu jogava, às vezes eu chegava do aeroporto e ia direto para a Arena e jogava futebol, o pessoal me apelidou de Areio Moça. Areio Moça! É um negócio meio aleatório. Obrigada pelo convite, gente. Estou muito animada. E o Potiraporã, totalmente indígena. Potiraporã totalmente indígena, quer dizer flor bonita em Tupi-Gurani. E aí todo mundo pergunta, ah, de quem você herdou? De ninguém. Meu pai fumava um negocinho e achou incrível colocar o nome de Inha na carta. É real! Não é mentira! E aí é isso! Maravilhosa! Muito bom! Maravilhosa! E também temos aqui ela que vem diretamente lá de Fortal, no Ceará, Fortaleza. Canceriana, fervorosa, com seus pasmem, 31 anos de idade. Quando eu soube eu fiquei, que isso, como assim? Dá aula no posto 011 e na Praiana. Vem pra cá agora Renata Ribeiro de Lima, nossa querida. O que eu vi da Renatinha ganhando o campeonato não tá escrito não, hein? Brava, viu? Aí joga, viu gente? Nossa! A gente lá atrás, no cabarejo, a gente tava pegando aqui. É! Obrigadinha pra pegar uma marchinha pra pegar o foco. É isso aí. E Renata, detalhe, duas presenças, três presenças femininas no programa, né? Duas na parte de mídia e uma atleta. Isso daí é uma honra, né? É uma missão, né? Maravilhosa! Com certeza! Sinta-se em casa, muito obrigado pelo convite. Só que agora a gente vai tirar o Jockey Po pra definir as duplas. Certo! Primeiro, Lucão e Clarinha. Quem perder e quem ganhar vai ficar com quem ganhar e quem perder. Tá! Você quer o quê? Jockey Po! Vou começar ganhando! Ah! Ilha da mãe! O vencedor vai com o... Você quer escolher? Não, ele escolheu, né? Eu não pus o Manguito na minha mão. Não! Manguito! Eu tô emocionada! Você tava fazendo muita coisa hoje. Torta na cara, Manguito! Eu tô muito emocionada! Manguito Preto da vela. Vai lá, pode sentar já, você. E agora a gente? Vocês duas. Você aceita lá, Clarinha. Você também? Miga, vai! Jockey Po! Jockey Po! Jockey Po! Cara! Não! Não! Nath, pô, tirei do carro. Ah, então é isso! Começamos ganhando, hein? Vamos pra cima, hein? Bora! Renatinha! Víctor não sei nem curtir. Ó, gente! Ô, Nath, eu tô invicto aqui nessa brincadeira, tá? É! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo! Invicto ele de alguma vez! Tá, beleza! É isso! Vem comigo! É, tá, hein? Vem comigo! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Mais uma parceira nossa! Vem comigo! Vem comigo! Cadê aqui, assim, ó? Aqui, ó! Vem comigo! Já foi! Pela primeira vez o Renan é o mais estiloso do palco! Vem comigo! Ó lá, ó! Uhul! Arrasou! Bora! Vem comigo! Agora, mas antes de começarmos, os nossos jogos... Que água, Nath? Essa aí! É que a água... Se quiser ver... Eu vou molhar com ela! Deixa aqui! Antes de começarmos os nossos jogos, quero falar do nosso patrocinador master! Diretor, por favor, coloque aqui na nossa tela o nosso vídeo de patrocinador master! Aqui, ó! Se você quiser patrocinar o nosso programa, o soludo vai ficar aqui, bem bonitinho, exposto pra todo mundo! Então, se você quiser, vai lá no nosso direct da FTV Live ou também no Instagram da Clara, Maria Clara Baldassari, correto? Vai lá! Mande uma mensagem pra gente! E é isso! Muito obrigado, meu diretor! Vamos aqui para o primeiro jogo! Bora! Ai meu Deus! Estão preparados? Não! Não estão preparados? Não! Mas bora! Estou bebendo minha água quinta, né? Não me perder aqui, não! Aí o diretor... Vou ficar aqui, né? Que tem que ter jogo indicado! Meu diretor, por favor, roda na tela aí o verdadeiro ou falso! Verdadeiro ou falso? Vamos lá! Verdadeiro ou falso é o seguinte! Mandei mensagem para ambas perguntando sobre a vida delas! E aí tem alguns fatos que são verdadeiros, outros fatos que são falsos! Quem quer começar? Qual dupla eu vou perguntar primeiro? Pode começar! Bora! Eu vou perguntar primeiro para você! Sobre elas? Pergunta da Renatinha! Da Renatinha! Aí tá! E eu acertar o que é verdadeiro! É! Você vai falar verdadeiro ou falso? Tá! Certo! Eu sou bom, eu tenho... Você tem um vídeo bom, uma mentira? Eu tenho! Eu minto bem na boca! Vamos lá! Que namorada? É! Eu acabei de comentar! Super verdadeiro! Vamos lá! A Renatinha tem uma aptidão natural para os esportes! E além de futebol, um dos seus esportes favoritos de praticar é o windsurf! Windsurf é um esporto aquático em que o atleta progride através da água em cima de uma prancha dotada de uma vela movida pelo vento e pelas forças das ondas! Verdadeiro povo! Ó! Eu vou te dar a minha opinião! Como é de Fortal, lá... É! O que eu pensei... Da praia! A decisão tá com você! Fortaleza é uma cidade onde tem bastante campeonato, inclusive disso! Já estive lá em Fortaleza na praia e vi o pessoal competindo! Legal! E que ela tem aptidão pra esporte é uma coisa nítida aos nossos olhos! Normalmente quem faz muito bem no esporte tem aptidão pra outros também! Ao contrário do meu caso, que sou ruim em todos! Eu acho que é verdadeiro! É verdadeiro ou falso, Renatinha? É falso! 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 Ninguém pontuou! É falso! Esqueci de falar! Temos um placar que acerta! Certo! Tem! E no final de cada brincadeira a gente também já tava esquecendo que temos nossa roleta mágica! Certo! Essa não tem! Tem alguns desafios ali, alguns castigos que perder vai ter que... A bola prendinha! Tá pronto! Fechou? Bom! Agora vamos perguntar para aqui, para você, Renatinha, sobre a Nath Cotira. Certa vez em seu trabalho como aeromoça na Latam, a Nath Cotira presenciou uma cena não muito convencional. Ela viu dois passageiros entrando no banheiro durante a madrugada. Verdadeiro ou falso? Eu acho que pode ser verdadeiro, olha, acontecer. É, né? Eu acho que verdadeiro. Sempre tem esse fetiche, né? É. Verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro. É. Tipo um fetiche padrão. Presenciei o Tchekla, né? Presenciei, queria fazer um Tchekla na lista, provavelmente devia ser um fetiche do casal. E eu, como boa sagitariana que sou, cada uma festa, deixei eles festejar. Eu não acho que não me engano. Eu fui aqui, é uma vibe de tipo, no lado que eu não transo, eu vou descansar os transantes. Não é mesmo? É. Eles fizeram ser felizes, era de madrugada, não tinha ninguém vendo. Não tava colocando em risco a segurança do voo. Deixei lá, deu um tempinho, também foi uns 3 minutos aí, também foi muito mais que isso. É. Foi isso, né? Olhou, sorriu, mandioca, não rompeu. Depois saíram, sentaram lá no cantinho deles, não atrapalharam ninguém e eu fiz um casal feliz. É. 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 É isso, é isso, gente. Obrigada. Ai, meu Deus. Ai, lamentável. Vamos lá, Natinha. Vamos lá. Vamos lá. A Renatinha é internacional. Já morou fora do Brasil em alguns períodos da sua vida. Já morou em Portugal e também em Roma, onde trabalhou em uma filial da Ripley lá. Verdadeiro louco. Cara, essa história é cabulosa, velho. Caraca. É. É. Ai, você me pegou. Parma, italiano. Se ela meter aqui, eu sei que é verdade. É. É. Não me dá spoiler, não. Qual? Roma aí. Roma e morou em Portugal. E Roma, em Roma, trabalhou em uma filial da Ripley lá. Caraca. Caraca. Professor, isso é verdade, essa parte, inclusive, né? Sim, é. Porque hoje eu não acredito mais em ninguém, que tá aqui nesse ambiente, inclusive. Então, é melhor um escuro, né? Olha, eu vou chutar. Ah, posso? Eu não vou te ajudar nessa, não. Tá, beleza. Obrigada, meu parceiro. Bacana. Começamos bem. Olha, eu acho que é verdade. Verdadeira? Embora ela seja muito jovem, mas ela tem cara de quem já... Já... A passada de quem já jogou na Europa, ela tem. Eu acho que é verdade. Acho que é verdade. Verdadeira ou falsa, ela tinha? Verdadeira. Você é brava. Você é brava. Você é brava. Você é brava. Pode ter que ir pro futuro. Você é brava. Um espontular aqui, velho. Que isso. Presenças internacionais aqui no mundo. Você vê, gente? Acho que é demais. Agora, pergunta da Naty. Tira. Pra lá. Quando mais nova, a Nath teve um pet não muito convencional. Ela tinha um sagui, que se chamava tequila. Verdadeira ou falsa? Tá bom, né? Esqueci de pesquisar. A vida dela... Minha vida é um livro aberto. Nossa, mas... Eu sei, eu sei, é verdade. Ou é muito cabuloso, minha vida. Ou eu acho que tem um... Pode ser, eu acho que tem um sagui. Você nunca quis ter um animal exótico? O animal mais exótico que já frequentou a minha vida foi meu ex. Tomara que ele não esteja assistindo. Vamos de falsa? Falsa? Falsa para o dedo, Nath. É verdadeira. Vamos, o Isabel. Beijo. Tive uma saguzinha do tufo branco, a coisa mais linda. Se tivesse me lembrado, eu tinha mandado uma foto para você. Mas é uma foto de tequila. Tequila. Ela era um sagui do tufo branco. Era legalizada pelo Ibama. Já tinha nascido em cativeiro do Bonitinho. E morou 13 anos comigo. A gente fez um viveiro para ela na minha casa. Era um xodózinho do meu pai. Uma loucura. Nossa, maneiro. É, era uma belezinha mesmo. Vivia aqui assim, no pescoço. Ela morreu no ano da pandemia. Em 2020, né? Em 2020, uma coisa assim. Mas morreu de velhicezinha mesmo. Assim, super saudável. Vendeu 13 anos para a gente. Nossa. Era uma belezinha. Depois eu mostro o conto para vocês. Então, nós voltamos aqui, né? Vamos virar esse jogo agora. Agora é hora. Agora é hora. A Nath é a própria fauna brasileira. Vamos lá. A Renatinha, apesar de muito destemida, ela tem uma fobia enorme por um bicho em particular. Ela não pode ver uma tartaruga na sua frente que ela trava. Verdadeiro ou falso? Ah, eu acho muita conversa, né? Uma tartaruguinha. Tipo, é um dos animais mais inofensivos que tem. Se falar que é verdade, eu vou te zoar, por favor, né? Eu já tive tipo umas cinco tartarugas. Ah, não sei se a Renatinha tem medo de tartaruga. Mulher dá até char que vai ter medo de tartaruga, gente. Eu não admito uma coisa dessa. Eu acho muito improvável. Faz surf. Como é que ela faz surf e tem medo de tartaruga? É um animal super admirado, né? Acho que é falso, minha ilha. Verdadeiro ou falso, Renatinha? Verdadeiro, amiga? Ah, tá cara esse, velho. Renatinha, coelho. Terapia. Tenta o bicho pra ter medo. Porra. Tartaruga. É, eu falei, eu acho que ela... Levaram ela pra assistir o filme do Tartarugas Ninjas e ela entrou em forma. Não, ela não tem cara nem que tem medo de bicho nenhum. Ela, na verdade, tem fobia de copo também. Ah, não. Eu acho que você errou na escada do bicho, né? É, nossa, mano. Tartaruga? Se você colocou o Tartaruga, podia ter colocado um tubarão. Tá, eu tô ficando a minha escolha. Tartaruga, minha sapo, baralha. Porque se você achar alguém que tem fobia de Tartaruga, você me apresenta. É, é, é. Meu primo Felipe. Fobia de Tartaruga, é isso aí. Tartaruga, tô agora, não tem como. Ai, ai. Perfitei mesmo, porque eu vi que tava faltando a pergunta. Eu fui... Agora não, velho. Não vai valer, eu vou contestar. Chamo lá. É, chama o bar. Vamos lá. Deu rei de aí. Deu rei. Agora, a última pergunta sobre a Nath. Pode empatar e se livrar ali da roleta. Da roleta, ou já a roleta... Já vai ter roleta, amiga. É, é. Vamos lá. A Clara chocada com as regras do programa dela. O que foi que inventou? Que vai ter roletado na sua vez? Foi ela mesma que inventou, mas beleza. É, é. Como muitos sabem, a Nath é uma cientista roxa. E certa vez, ela e seu pai tiveram que sair escondido de sua mãe para irem ao estádio assistir o jogo do peixão. Chegando na Vila Belmiro, o seu pai estacionou o carro em um local proibido. Na volta do jogo, descobriram que o seu carro havia sido guinchado. Tiveram que dormir na rodoviária e esperar até o dia seguinte para pegar o primeiro busão com destino a São Paulo. Verdadeiro ou falso? E o Santos deve ter perdido ainda, para completar a história. Está muito detalhado. O Santos deve ter perdido ainda, para ajudar. Dormir na rodoviária, podia ter funcionado com o fone. Não tinha nada para vocês irem para casa. E o jogo não acaba tão tarde, porque eu dormi na rodoviária. Eu acho que a primeira parte pode ter sido verdade. Mas deve ter ido escondida. Agora eu dormi na rodoviária. Então, falso? Não. Verdadeiro ou falso, Nath? Verdadeiro. Eu e Paf, opa. Primeiro que a gente foi fugido da minha mãe. Meu pai inventou uma bela morota. Minha mãe, em pânico. Eu lembro que ele ia passar o cartão lá no hotel, em algum lugar. Quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, o jogo é 9h45, quase 10h. Até acabar, é meia-noite. Chegamos no lugar que meu pai tinha estacionado, o carro tinha sido inchado, porque era garagem. Ele não tinha visto. Maluca. Fomos para a rodoviária, não tinha ônibus para São Paulo, mas eu com aula no outro dia de manhã. Vixe. Quantos anos você tinha? Eu dormi na rodoviária, eu tinha, sei lá, 14 anos de idade. Não acredito. E o que você falou para a mãe? Não, eu tenho que falar a verdade. Minha mãe, endemoniada, puta da vida, porque não era para ter ido. Meu pai, louco, me carregou junto para outra louca. Dormimos na rodoviária, primeiro ônibus saiu, acho que 4h65 da manhã. Pegamos o ônibus para São Paulo para eu não perder aula. E meu pai, ainda depois, desceu de ônibus para conseguir ir no Detran, para tirar o carro. Meu, foi um caos, gente. Grana, multa. Fiquei, sei lá, quase um ano sem jogo de castigo. Foi um babado, babado. Santos, valorizem a tipo de... Valorizem, pô, nenhuma, essa desgraça desse time. Desculpa o desabafo, gente. É mais forte do que eu. É isso, então temos um. A dupla vencedora da rodada. Consegui dar pra gente. A gente começa perdendo o campeão. É, é bonita, entendi, então tá bom. Eu gosto da virada. Vamos lá, vamos lá. O que será que vai dar? Ai, Deus. Caixão, malucão, vem aí pra mim que você tá do lado e você enxerga melhor que eu, hein? Eu tô nem enxergando. Uh, não, não, não. A única coisa que eu falo... Dançar no copo. A única coisa que você falou que você não queria. Eu com uma palavra tenho poder, amiga. Eu acho que foi Deus. Não joga pro universo não, hein? Não. Amiga, faz uma minimalista aqui, ó. Faz uma minimalista aqui. E aí vocês escolhem que pode ser tiktok, pode ser tiktok, o facinho. Eu não sei poder tiktok aqui. Faz uma coisinha minimalista. É macarena, né? É macarena, né? É macarena clássico, claro. É aqui no palco, hein? Você não, mas por favor, vocês podem dar um recantar pra gente? É, mas vai lá comigo uma alegria, macarena. Dança comigo na alegria e no sapena. Baila comigo na alegria, macarena. Baila comigo na alegria, macarena. Dança comigo na alegria e no sapena. Baila comigo na alegria, macarena. Baila comigo na alegria, macarena. É macarena. A dança. Era a dança da macarena. Ah, mas já passou isso aí, galera. Agora você tá chato. Agora... Muito bem, prenda paga. Agora a gente vai para o próximo jogo. Meu diretor, por favor, rode a vinheta do Stop FTV. Estamos de volta agora com o Stop FTV. E pra brincar de Stop é fácil. Já brincou de Stop na mesa? Sim, aquele clássico lá, né? Já brincou de Stop na mesa? Então é o seguinte, eu vou falar uma letra e vamos pôr. Primeiro, nome de jogador. Aí vocês terão cinco segundos para escrever o nome de jogador. Quem falar Stop primeiro, só que assim, tem que terminar de escrever e falar Stop. É, porque o Besouro na última vez, né? Não, Eduzinho principalmente, ele tava na primeira letra e já Stop. Entendeu? Tá, obrigada pela dica. Então, quem falar Stop, terminar de falar Stop, terá preferência caso a palavra seja igual. Entendeu? Vamos por si escrever o mesmo nome, quem falou Stop primeiro tem um desempate. Fechou. Fechou? Então, estão preparados? Vamos começar primeiro com o nome de jogador, tá bom? Jogador geral? Jogador de futebol e profissional ou amador A ali e a gente vai aceitar. Tem que ser conhecido, né? Agora não vai falar, ah, joga comigo lá de quinta-feira e inventar o nome, né? É, o Leuzi lá. Então, pode ser jogador ou jogadora, profissional de amador A com a letra C. Não faço detalhe. É, é o Leuzi. É, o Leuzi. É, o Leuzi. É, o Leuzi. É, o Leuzi. Stop. Stop. Vamos lá. Guarda, mãe. Primeiro aqui, mostra pra câmera o nome e fale. Carol do Rio. Carol do Rio. Boa, muito bom. Nem lembrei. O nosso Sinho. Sinho, boa. Sinho, sim. Sinho, claro. Contuação para ambos. Desculpa, eu também não faço ideia de que você fez. Não, mas eu sei. É isso. Mas eles falaram eu sim e eu botei sim. Convidado já do próximo A TV. Então, vamos lá. Vou falar se vocês já podem escrever. Jogador de futebol. Com a letra C, comida antes do jogo. É, cenoura, sei lá. Top. 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 Boa. Aqueles churras. Churras. Eu acho muito pesado. Não, mas espetinho. Não vai dar certo. Com a letra C, qualquer comida. Com a letra C, qualquer comida. Eu jogo mal, jogo mal, mas eu comi assim. Cenoura. Cenoura mais leve. Nossa, super. É, ela é atleta. Ela é atleta. Vocês não são atletas. Isso. Mas valeu, né? Valeu, valeu, valeu. Nossa, é um branco. É, eu também. É, isso. Valeu demais. Depensou rápido. Vamos lá, com a letra C, ataque ou fundamento, valendo. Stop. Mas escreveu? Lógico. Não, a gente falou muito tempo. A gente falou muito antes, né? E a gente, ó, já tinha escrito muito antes. Cabeça. Cabeça. Mas, Laura, no stop não era pra parar, não? Não, stop é pra se você escreve a mesma palavra, entendeu? Ah, tá. Mas o tempo são cinco segundos. Entendi. A palavra é quando tá pontuada. Agora tá bom. É a letra mais bonita, então. Vamos lá, Nath, também. Vamos lá, com a letra C, nome de Arena. Calçadão. Stop. Quatro, três, dois, um. Por favor, dupla. Arena. Calçadão. Calçadão. Nossa, você fez. Mas sabe o que foi? Arena Carina. Não, tinha várias. Mas depois que ele falou stop, eu achei que não podia mais, ainda podia, só depois que você falou stop, eu parei. Estamos saindo na frente, hein? Amém. Dois pontos de vantagem agora. Eu não tenho nem pra pagar. Nath, Potira e Lucão. Tem. Calma, gente. Com a letra C, minha dupla E. Cin, dois, um, quatro. Stop. Calma, calma. Acabou. Stop primeiro, minha dupla E. Eu jogo com o cara que a minha dupla é chata. Ah, tá. Achei que era eu. Não, eu já. Não, não, não. A minha dupla é calma. Entendi. Calma, tranquila. Calma, calma, calma. Entendeu? Tá bom. É, não sou eu. Essa dupla foi uma minha dupla. Vamos lá, dois pontos de vantagem ainda, só que agora a gente vai trocar letra. Vou ficar a leção. Beleza? Tá. Vai o quê? Vai trocar de letra? A gente quer trocar de quadro. Tá, tá, tá. Vamos trocar de letra. Vamos lá. Nome de jogador. Ai, meu Deus, tô nervoso. O jogador, com a letra R. Stop. Maqui. Venha, venha. Olha, olha. É, nós. Vamos assim aqui? É óbvio, né? Ai, olha eu. Mas aí eu vou postular. A gente também, a rapinha. Rapinha. Verdade, a gente. Se eu não souber essa. Eu nem lembrei que o nome dela era Renata. Vamos lá, com a letra R, comida antes do jogo. Valendo. Nem lembrei que o nome dela era Renata. E agora? É bom. Stop. Primeiro aqui. Boa. Essa não tá bom, mas é a nossa. Vamos lá. Já valei, viu? Mostra aí pra gente. Rapadura. Rapadura, boa. Gosto. É gosto, mas não é bom. A gente é gourmet, né? É o gourmet. 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 Por favor. Eu não deveria aceitar essa. É o mais ao marido. Então, se você não deveria, você não aceita. Você é o gourmet. É o gourmet. Eu tô aqui na cenourinha, rapaziada, parece que você atleta ou não, amiga, é como um risoto. Com a letra C, ou desculpa, com a letra R, ataque ou fundamento. Ataque ou fundamento? Socorro. Stop. Não é possível. 3, 2, 1. Stop, por favor. Cara da Renata. A recepção, né? Não, vai ser a noite aqui, ó. É nóis, tamo junto. Então, temos uma vantagem aqui de 3 pontos. Calma, teremos reação, tem muito jogo ainda. Calma, é, calma. Eu quando tô no campeonato que eu vejo isso aqui, eu tô morrendo de medo aí. Não tira o pé, não vamos fazer isso. Se eu tomar 3 saques direto... A gente vai vir no saque aqui, ó. Não, eu fico em pano. Não, vamos tirar o pé. Tati, quem vai lendo rápido, pensando... É o quê? Com letra R, Arena. Ah, tá. 5, 4, 3, 2, 1... Stop, 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 stop. Por favor, mostre o replay. Replay. Arena riu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Invalidado também. Foi só pra ver se colar. Foi só pra ver se colar. Foi só pra ver se colar. Aquela bola ali na finta, que você não sabe se balançou ou não. Você perde o ponto só pra ver se colar. É, gostando. Desconstruindo a vantagem. A gente ia pronunciar que agora esquece. Vamos lá, com a letra R, minha dupla E. Stop, stop. Stop, stop. 3, 2, 1... Risonha. Risonha. Minha dupla é ruim. Risonha. Você quer conversar? Você tá jogando com o Renan? Oi? Quer conversar? Chata, ruim. Chata. Não, também comendo risoto. Não tem jeito. Churrasco. Churrasco. Não tem como, né? Tudo tá englobando ali. Vambora. É isso. Chegamos ao fim da nossa brincadeira stop com a vantagem. Ufa. Vamos lá. Vamos lá. Que loucão. Tá tendo uma. Começou, hein, gente. Então, teremos agora, de novo, novamente, mais uma vez, a roleta. Mas era pra ter zerado, pra ter começado essa brincadeira. Não, não é na vantagem. Eles fizeram mais pra tudo que vocês nessa brincadeira. Eu também quero. É verdade, né? Pra dar uma mexida ali no visual dela. Vai ser roleta de novo? Vai ser roleta de novo. Tá certo aí, Lucão? Não enxergue, hein? Fechar. Isso. Aí clica agora. Vamos lá, ó. Se cair dançar, a gente troca, tá? Tá. Combinado. Já fez comigo. Caxa maluca. Caxa maluca? Poxa uma foto. Poxa uma foto de agora. Agora? Agora. Poxa. Olha, deu certo, hein? Deu sorte, Elias. Aí vai cair a caixa maluca com... De novo, hein? Vamos tirar uma foto, Marcelo. De boa, boa. Vira ela pra luz, amiga. Aproveita a luz. É, não. A gente tá de costa pra escana aqui. É isso. Desculpa, perdão. Parece que nem... É, vai, vai. Vai, Lucão. Aê! Vou postar agora. Muito bom, muito bom. Marca nós. Então, agora a gente vai para a próxima brincadeira. Vai mudar de quadra? Certo? Ah, antes disso, vamos mudar de quadra. Vamos embora. Vou colocar o copo aqui. Pega isso. Fochado, hein? Muito obrigada. Boa, boa, boa. Até nós. A gente muda de quadra pra ter condições igualitárias. Por causa de sol. A gente... A mãozinha, né? A mãozinha, né? A mãozinha. A mãozinha. Não, o vento vai dar uma favorecida agora. Vamos lá, hein? Meu diretor, por favor. Role. Role. Por favor. Vinheta do próximo jogo, que é a Mega Senha. Jogo da... Jogo das Palavras. É tipo Mega Senha. Vamos lá agora. É nosso jogo das palavras, que é tipo Mega Senha. Como que é? Cada jogador vai receber uma via com uma lista de algumas palavras e deverá dar dicas ao seu parceiro para ele tentar adivinhar qual palavra é. Não vale palavra composta. Então, todas as palavras são palavras únicas, né? Sem ser composta. Tipo, pé de cabra não vai ter. E... Pé de cabra. É bem específico, né? Pé de cabra. Beleza. E também não pode usar gênero nem aumentativo. Tá. Então, sei lá... Gênero não pode? É tipo... Vai... Um exemplo... Não, você vê? Mulher, homem... Não, isso... Beleza. O que não pode é... Como eu posso dizer? É... Já falei, cadeira e cadeiro. Não. Entendeu? Entendi. Tá bom, beleza. Entendeu? Entendeu? Então, vamos lá. Vamos começar com a dupla que está perdendo agora, tá? Nem aumentadinho? É, tipo a cadeira. Você não pode falar cadeirão pra pessoa adivinhar. Tá. Quem viu essas regras aí? A Clara indivinada com as regras do problema dela. Mas se alguém me fala cadeirão, eu nunca ia falar cadeira. É, também não. Tudo bem, mas não pode. Tá bom. Quem vai começar a falar e quem vai começar a adivinhar? O que você quer? É... Eu posso adivinhar. Tá. Ai, meu Deus. Tá bom. Então, por favor, fiquem aqui de pé. Ah, tá. Aqui. Aí depois a gente anota quantos pontos a gente vê. Você, Renatinha, você vai adivinhar ou você vai falar? Eu vou adivinhar. Adivinhar, então... Você. Fica uma de frente pra outra. Isso, fica de uma de frente pra outra. Nossa, mas é muita coisa escrita aí. A gente tem qual ali? São nove palavras. Uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, 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 nove. Nove palavras. Ah, aí já tem as nove palavras. É. Tá. Meu Deus. Não pode nada de mímica, né? Só assim. É. Nossa, mas você vai ficar que nem eu sei o que que é. Ficou boa esse anglo, hein? Hã? Nada. Deixa eu pôr o timer aqui. Vamos ter... Cada uma vai ter um minuto. Tá. Certo? Tá. Pra falar. Tá. Fechou? É agora, hein? Tá. Vamos lá. Calma aí. Deixa eu sair daqui. Vai, vai, vai. É, não pode dar dica aí. Eu tô... Eu acho que eu tô no enquadramento. Vamos lá. Tá. Um, dois, três e valendo. Corpo. Cabeça. Ombro. É... Depilação. Perna. Cabelo. Maxila. Não, troca. É... Escrever. Lápis. É... Ai, meu Deus. MMK. É... Caneta. Não. Folha. Folha? Como? Folha. Escrever. Folha. Caderno. Isso. É... Tomar. Bebida, água, cerveja, copo. Não, é... Copo. É... Escrever. Caderno, agenda, caneta, rapos. É... Canetinha. Canetinha. Stop. Lousa. 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 É... Chuva. Guarda-chuva. É... Capa de chuva. Capa, capa. É... Doce. Doce de leite. Nutella. Gelado. Gelado. Picolé. Gelado. Sorvete. Nadar. Ai! Cinco. São quantas palavras? São nove. Acertaram cinco. Ai, Deus. Calma, calma, calma. Agora vai inverter. Agora vai inverter. Então pera, a gente acertou cinco. Já anota lá o cinco. Anota o cinco aí. E agora, quem que vai adivinhar? É a Clara e você vai... Tá. Certo? Vai pra lá. Vai pra lá, não? Precisa trocar de lugar? Não, precisa não. Calma lá. Restaurar. Tá pronta, relatinha? Calma. Ó, dá pra ver, hein? Dá pra ver, hein? Dá pra ver? Não, não, não. Tá enchendo seu saco. Tá, vamos lá. Entendeu as palavras? Entendi. Então vamos lá, hein? Três. Dois. Um. Valendo. Neve. Frio. Bebida. Meu Deus. Bebida. Frio. Gelada. Gelo. É... Briga. Faca. É, facão. Espada. Isso. É... Mar. Nadar. Surfe. Surfar. Mergulhar. Navio. Âncora. É... Passeio. Passeio. Mar. Passeio. Mar. Tá. Tá lá. É... 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 Ai meu Deus. Qual que é o nome? Ai meu Deus. Agora pode usar o microfone. Um cruzeiro. Não. Menor. Menor. Barco. Isso. Futebol e animal. Futebol e animal? Dupla. 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 Você é minha? Cavala. Cavalo. Você é minha, pode? Animal. Estimação. Essa não devia valer. Essa não devia valer. É... Chapéu. É... Não. Rainha. Coroa. Isso. Não valeu. Não valeu. Não valeu. E a última foi um dois. Não, não, não. E a última foi um dois. Futebol e cavalo. Você é minha, não pode mais palavra. Você não gosta com a câmera, minha amiga? Tudo bem, tudo bem. Marca ali. Quatro. Nove. Vai, Nath. Você quer adivinhar? Vai ser os dois. É? Nossa, isso tudo. É verdade, eu falei, né? Nove. Nove pontos. Ó, mas a última não terminou, ela falou coroa, hein? Não, eu terminei com um minuto e um aqui. Você, eu falei, terminei, ela falou, então. A cara dela tinha mudado. Vamos lá, quem que vai agora? Por favor, sentem-se. Obrigada. Você que escolhe minha dupla. Vai, que nervosa. Vai, eu vou começar adivinhando, então. Você vai começar adivinhando? Não, e o barco? Eu falei, navio, o barco. Vamos lá. Toma. Eu fiquei presa no cruzeiro. No cruzeiro, porque quem pensa alto... Calma aí, deixa eu ver qual que eu te dei? Só que eu venho aqui. 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 Vai lá, um minuto, hein? Capricha dupla. Calma aí. Preparados? Preparados? Yes. Três, dois, um. Valendo. Quadra. Fita. Beach tennis. Fute vôlei. Quadra, fita, juiz, árbitro. Rede. Rede. Pneu. Tenho. Roda. Roda. Carro. Pneu. Estepe. Bolacharia. Bolacharia. Bicicleta. Pula. Dinheiro. Tenho. Tô mentindo. Banco. Isso. Fogão. Não uso. Comida. Panela. Panela, não? Maravilhoso. Acertou. Acertou. Água. Quadrado. Piscina. Isso. Forno. Fogão. Madeira. Lenha. Isso. Boi. Meu namorado. Mentira. Feminino. Vaca. Ponto. Ele ficou muito mais calmo. Futebol, hein? Contagem. Parou, parou. O que que era? Não tem como. Placar. Não tem como. Nossa, mas muito treta aqui, hein, velho. Você voltou com tudo muito treta, irmão. Com o trabalho. 6. 6. 1 minuto. 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 A Lati, ela tava fazendo piada e acertando. Ela tava tirando uma onda. Ele deu. Tem. Boi. Boi. Que bom, produção. Corta a parte do boi. Pelo amor de Deus, foi namora recente se ele assistiu isso. Vai dar ruim. Ai, ai. Então você agora, você que vai adivinhar agora, né? Lucão. Vamos lá. Calma aí que o celular bloqueou. Não, não valeu. Ele deixou o nosso treta, hein? Valendo. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Carne. Peça. Bola. Churrasco. Carne. Bola. Macarrão. Almôndega. Treino. Físio. Ferro. Academia. Trabalho. Não, não desconheço. Ar. Ar-condicionado. Céu. Avião. Aeromoça. Já acertou. Sorte. Azar. Jogo. Baralho. Cassino. Roleta. 21. Pula essa. Animal. Neve. Urso polar. Urso. Namorada. Ficante. Feia. Animal. Maranga. Animal. Meu Deus, Nath. Namorada feia animal. Vaca, não sei. Acaba na ceia. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Não, 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 não. Não, 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 não. Namorada. Animal, o dragão é um animal. Não, essa foi a melhor. Essa foi a melhor. A gente deitou, velho. Esquetou tudo, velho. Não, ela falou macarrão. Macarrão, bola. 4, agora. 4, agora. 10. Não, foi nada. Foi um monte. Foi um monte. Foi um monte. Academia, avião. Não, urso. 3. Urso. 3. E tem mais. Não. Colou dado e não fez o dragão. Ae, garoto. Você roleta, não sei o que, não sei o que. Puta, é, mano. Eu devia ter passado pra frente. Ah, esse foi o seu. Tá bom, tá bom. Foi ótimo, excelente. Deixa ele contar a coroa. Mano, eu fiquei dragão. E como eu ia falar? Eu ia falar só, Jorge. Eu não podia, que era duas palavras. É. Caralho, muito treta. Não, não, não. É, gente. Nossa, ele deixou a gente ainda... Não. Vocês perderam por um. Empatou o quê, cara? Empatou o quê? Empatou o quê? Empatou o quê? Aqui a divisão é igual. É a opinião. Isso é tudo. Não, não tem como. Tô chocada ainda que a Nath dançou. Brincou. Mas é muito mais é eu. Foi. Tirou uma onda. 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 Eu ia ficar no barco. Eu só queria andar de cruzeiro. Cruzzeiro. Mas eu também dei uma agredida nessa daí. Eu falei iate, escuna. Passeio. Passeio para escuna, caralho. Mas fizeram mais um ponto. O placar agora é 12 a 9 e temos a roleta. Tomando roleta. Tirou. Meu amigo. Tira, tira. Lembrando que na roleta, caso caia alguma coisa que já foi, a gente roda de novo. Caixama... Para a gente foi quase tudo. Vamos lá, 3, 2, 1, roleta, girando, girando, já foi, já dançou, já dançou, de novo, porra bicha, apaga esse aí, o que que é isso aqui, o que que tá escrito aí agora? É o mesmo que eu quero gostar porque, se for vocês, aí vai ser vocês, é verdade, a gente pode fazer o de cima ou o de baixo, eu posso, eu posso tá clara agora, como a Rei já postou uma, posta clara agora, vamos dar uma oportunidade de cair uma caixa maluca aí, né ele quer, porque ele quer, não tem duas caixas maluca, não é possível, cê quer muito A nossa caixa maluca é o seguinte, temos uma caixa maluca aqui, não, quem vai escolher é o seus adversários, por favor escolham lá, olha a Renatinha vai de brabuleta, tem todo um kit da brabuleta, inclusive ficou bonito no último dia, quando ela voa pra dar chate, ela voa que parece uma brabuleta, Agora posso que o Lucão vai me levar pra caramba agora, a Renatinha só tá fofinha, toda fofinha, olha que linda, índima linda, não preciso pôr esse aqui pra vocês também, põe amiga vai, põe pra ficar um, nossa nem dá pra colocar isso aqui, tá osso? Pronto, tudo bem esse aqui Só pra segurar, eita coisa, quebrou meu negócio Agora esquece, pega aí lá Agora ela vai como? Lembrar a boletinha Ai eu não quero E a coelhinha da playboy, vai me carinho Faltou um óculos Nossa Lucão, chega, não, pois é só Vai dar pra me olhar, porque já já a gente vai ter que mandar de novo Excelente, excelente Ficou legal, ficou linda com aquilo ali Tá linda É tão torta, é tão torta também Vamos lá Tá ótima Tá muito torta Acertar aqui né Pegou eu no... Flagra no ar, vamos para a nossa próxima... Vai virar a quadra? É, vamos virar a quadra, por favor Vai tá ver melhor mesmo É Vai dar condições igualitárias É porque agora é assim... Vou subir a rede pra vocês aqui Calma que tá amanhã Agora eu vou com essa minhazinha aqui e a gente vai voar longe, amiga Tá perfeita, amiga, de... De peruquinha rosa, nossa E vamos para o nosso próximo jogo Por favor, meu diretor, rode Quem é esse jogador? Roda a vinheta Quem é esse jogador? Vamos lá, quem é esse jogador? Como que funciona essa brincadeira? A gente tem um vídeo ali que a imagem do jogador tá no zoom máximo e ela vai saindo, 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 saindo Enquanto elas for saindo, vocês vão chutando nomes Quem acertar... Todo mundo vai te falando Vai, é baderna É feira Quem acertar, acertou Tipo quem falar primeiro você já vai reconhecer Isso, exato Exato Então, meu diretor, por favor, coloque aí na tela o primeiro jogador Tá aí, ó Viro A louca Se invoca Nossa, não faço ideia Se quiser levantar pra ver mais de perto Pode levantar Dá nem pra ver Mini câmeras Aí, ó O zoom tá saindo, hein Ele tá saindo o zoom? Tá Nossa, minha frente É só uma trata profissional? Ovelha É, do cenário, profissional e amador Nossa, mas não dá pra ver nada Não tô conseguindo nem Tem um, acho um brega ali na frente do olho do cara Tá com ramela Tá rápido daqui a pouco, tá? Tá com ramela Tá com ramela É, besouro Vai, ó Eduzinho Liff Salsa Ó, vai melhor Bianca Agora é a hora da verdade, gente Bianca A hora da verdade É Tá saindo, tá saindo Vai começar muito ruim essa foto Mano Tá saindo Pode ir, meu diretor Tem uma ferida no olho Ajuda aí, do próprio Porque a foto não tá em alta qualidade, tá ligado? Não Vai dar uma estouradinha, né? Será? Vai, gente Não tá dando Tem que chutar Dá o play aí nesse vídeo aí Ai, meu Deus Calma, calma Calma, calma Calma Calma, 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 calma, calma Ai, Josi, Lana, Lani. Vai mais um pouco. É mulher. É mulher pelos cílios. Aí, ó. É mulher. Ela é, não é? Não, não é. Íngel. Beguinha. Efe. Efe. Entrei. Mais um pouquinho, diretor. Aí, aí. Tá ótimo. Iago. 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 Acertou. Acertou. Nossa, eu não ia fazer a menor ideia. Ah, moleque. Bravo. Não tinha como também. Eu não ia saber nunca. Ah, mas aí eles estão... É, vocês estão... Não, gente. Não, não. Que isso? Não, não. Como assim, velho? Jogador do Atlético, meu Deus. Alguém menina sabe quem ele é. Mineiro. Nada contra você, meu Deus. Ele é o 0-1. Ganhou o jogo contra agora. Assim, agora que você falou, olhando o rosto dele, eu já ouvi. Não, assim, não sei o que é que é. Não, mas você tá aí. Mas você tá aí. Mas você tá aí. Tipo assim, eu ia ver a foto dele. Eu ia saber. Esse menino é pró, mas eu não sei o nome dele. Não, sim. Próximo. Chega de chorar. Próximo. Ó quem fala, né? Vai chorar. Porra, mas aí... Vai aí no meu diretor. Próximo. Você aí quer não acertar, pelo amor de Deus, hein? Você não fala que não me conhece esse aí. Ai, aí você me quebrou, hein? Índio. Vinícius. Felipe. Não é. Renan. Mais um pouquinho. Ai, Sandrei. Sandrei. Paraná. Paraná. Paraná, Tavinho, Guilherme. Boa. Olha, cara que tu travou. Olha ali, olha ali. Tá bem na hora, hein? Não, ali, ó. Lana. Vai mais um pouquinho. Lani. Vanessa. Natália. Natália. Bianca. Mais um pouquinho, diretor. É. Caraca, velho. Eu sei que... A Mauri. Tavinho. Mais um pouquinho. Gui de Brasília. Não, é uma mulher. Ai, meu Deus. Índio. Eu já falei, velho. Felipe, acertou. Eu já falei duas vezes. Mas eu falei, mas a gente falou faz tempo. Acertou. Não. Felipe, ninguém falou, não. Ah, eu falei. Felipe, eu falei. Eu falei. Mas eu falei antes, né? Não. Eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi. Não, o cara tá passando e fazendo vistagora. Tô vendo. Eu não ouvi, sinceramente. Esse cara falando índio, eu falei, quem é o nome da dupla dele? Nath, tá tudo gravado. Fica tranquilo. Qualquer coisa, chama o Vá da Potirão. Vamos lá, meu diretor. Por favor, coloque o próximo na tela. Vamos lá. Ah, beleza. Nossa, certo. Pode ir um pouquinho, hein? Acertou. Ô, louco. Aí foi. Aí foi. Acertou. Nossa, que maravilhoso. Aí, graças. Acerto, é isso. Agora você foi malandro, hein, Nathia? Diretor, por favor, coloque o último na tela aí, por gentileza. Tá, beleza. Vai tirando aos pouquinhos. É um olho isso? Vai ainda, vai ainda, porque aí não dá pra ver, ó. Tá muito nos... Aí, aí, vai, vai devagar, devagar agora. Devagarinho. Devagarinho. Pode abrir um pouquinho mais, mas bem pouco, hein? Dez centavos. Não, não. Vinícius. Mais dez centavos. Aracanate. Aí. Ai, 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 ai. Ela falou primeiro. É. Onze. Mas ainda... Vocês acertaram duas, vocês acertaram três, vocês ganharam a brincadeira. É isso, bebê. A diferença está de quinze a onze. Diferença de quatro pontos. Quer dar o clã de chá pra ela? Ainda dá pra... Não. Ó, já virei, já virei, já virei a sete e treze. Falou, tá falado aqui, hein? Vamos rodar a roleta também. Vai ter a roleta mágica. Certo? Certo. A roleta... A gente já fez tudo. Três, dois, um e... Opa, sempre tem. Já foi, né? Vocês já dançaram? Bota elas pra cantar. Bota elas pra cantar, já. Não, mas isso não precisa. É. Eu acho que a gente pode postar uma foto novamente. São mais tranquilos. Opa, o caixa maluca tem coisa pra aproveitar. Pode ser o caixa maluca. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Já coloca mais alguns adornos. Deixa eu ver como que a Clara tá. Obrigada, Ana, maravilhosa. Obrigada, Ana. Toma, Lucão. Lucão! O Lucão tá na maldade, velho. O que que você vai fazer? Tira, cão, o bigode. Como que faz aqui? Ah, adesivo. O Lucão tá na maldade. Vai se jogando. Você foi igual de agora, Lucão. Porra, eu nem tinha visto esse bigode. Tem o prairatinho também. Já tá muito bem aqui. Calma, ó, a gente tem que ter mais... Mas, né, com as convidadas, a gente combinou que a gente vai ser mais amigos. Quer limpar o buço? Ela vai demitir. Amiga, aí é entre eles. Sai da frente aí, Lucão. Sai da frente aí. É problema pessoal entre eles aqui da produção, ó. Deixa eles. Gente, a Nath além disso. Maravilhosa. Maravilhosa. Ai, você tá ferrada na mão. O bigodinho de português. Vamos lá, então, meus queridos, meus amigos. Todos adornados. Ela dá shark, tá? Calma aí. E agora a gente vai pra um quadro que é quem é esse jogador. Ele não vai valer pontos. Não, acabou me de falar aí, César. Só dias do futebol. Tá. Ele não vale pontos, mas já pra pegar... Tá na onda do jogo. A gente separou algum... Enviaram pra gente, na verdade, alguns... Algumas pessoas que se parecem com... Famosos. Famosos. Jogadores. Enfim. Esse a gente só comenta, então. Só pra comentar. Boa. Então vamos lá, meu diretor. Por favor, coloca aí na tela. Parinha, tá demais. Ah, muito bom. Ou primeiro. Eu vou... Vamos lá agora para os sósias do futebol. A gente recebeu algumas imagens de pessoas que parecem famosas. Coloca aí, diretor, por favor, na tela os nossos sósias do futebol. Olha aí. Vizouro. Vizouro. Ele mesmo falou. Vizouro. Um beijo, Vizouro. Aparece. Aparece. Lembra. Ele que falou, na verdade. Justo, então. Ele contou aqui no Verdade, Verdadeiro ou Pós, que tinha o apelido de Vizouro. Quem somos nós, né? Pô, Marquita. Passa a próxima em Vizouro também. É. Temos aí, ó, Patrick Pipoli. Lembra muito o nosso que ele falou. É, lembra mesmo. Todo galã. Lembra mesmo, parece mesmo. É igualzinho. É ator esse outro rapaz? Não, ele... Até a coisa da Pós, não. Ele faz a Liga Amadora. É. Liga Amadora. Liga Amadora. Ah, ele que parece com a Mauri. Isso. Parece, parece. Não, a Mauri parece com alguém famoso. A Mauri parece com alguém famoso. Não sei quem é mais velho, né? Talvez. Não sei quem é mais velho. Mas lembra, lembra assim. Vamos lá, meu diretor. Por favor, põe o próximo. Esses aí são irmãos. Quem é quem? Ah, é quem é nosso? São irmãos, gente. Não, eu nunca sei quem são, gente. É, parece. Eu vejo no campeonato, eles estão em todos os campeonatos. Eu nunca sei quem é quem é. Minha do Rio e Joãozinho Black. Um abraço. Um abraço para os dois juntos. Jogam muito, hein? Jogam muito. Diretor, próximo. Olha aí. Iroberto. Lembra? Parece? Parece. É, parece. O forte ali do... É a bola também que nem o Iroberto. Aí tem o Iroberto. Iroberto tem fase boa agora, né? Qual é o nome dele mesmo? O Lucas. O Lucas. O Lucas Pantoso. Lembra, lembra. Meu diretor. Põe a próxima aí. Esse aí, Arthur Gleyber. Esse lembra demais. Muito fácil. Não, é. São separados na maternidade. Não tem como, velho. Não dá para passar pano para você. Igualzinho. Parece muito. Um abraço, Fábio Santos também. Salve, salve, Fábio Santos e Arthurzinho. E meu diretor. Próximo. Não lembro se tem próximo. Tem sim. O irmão. O irmão da Clarinha. Parece o Chayanne. Ah, parece. Nossa, parece. Amiga, se falassem que é a mesma pessoa, eu não ia. Ah, bem, não é. Eu ia achar que era um homem mesmo. Parece muito. Nossa, abatido. É barra, que ele gosta a eu? Não. E meu diretor, próximo. Acho que acabou, né? Próximo quadro. É, acabou. Muito bom, hein? E vamos agora para o nosso próximo quadro. Último quadro, a última brincadeira. Bora dar a virada. A gente vai virar agora. A gente vai virar agora. Dá para virar o jogo. São nove perguntas, né? São nove perguntas. Bora. diretor, coloca aí na tela a brincadeira do Torta na Cara. Aê. Bora vir. Torta na Cara. Vamos lá agora para o momento que eu mais esperava e eles mais temiam. Torta na Cara. Vamos começar aqui com o Nath Potira. Bora. Bora, Nath. Vai grudar no bigode. Não, não. Vai grudar no bigode. Não conseguiu respirar. Ai, amiga. Lá vamos nós, hein? Quer já pôr a tortinha aí? Não, pôr na orelha. Calma aí. Vou explicar as regras. Não, põe primeiro. Ah, já faz já? Já pode pôr aí para... Deixa eu ver como é que é. Pôr fio. Meu Deus. Pôr fio, né? Tá bom, miga? Eu põe mais. Todo mundo começa assim, na amizadinha. Tá bom? Depois se empolga. Tem que balançar. Tá bom, miga? É eles. Tá vendo, né? Vamos lá. É o seguinte. Eu vou mãos nas orelhas. Só vai bater quando eu falar já. Tá. Não antes. Vai valendo. Tá bom? Vamos conversar. Nath, vai assim. Eu vou fazer a pergunta. Certo. E aí falar já. Quem bater primeiro vai ter a... Resposta. A resposta. O direito de resposta. Se acertar, dá a tortada na cara do adversário. Ai, meu Deus. Se errar, vai ter... Toma a torta na cara. Se errar. Se responder errado. Se bater antes também, né? E se bater antes também. Tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual lei que acabou definitivamente com a escravidão no Brasil valendo? Lei Áurea. Acertou. Tô achando que o VAR tinha que ter aqui, porque eu apertei junto, hein? Tô achando, meu amor. Olha pra cá, vira pra cá. Ah, olha pra cá. Olha, usa o braço de fora. Ela tava empolgada pra fazer isso, com certeza. E de valia! Ela foi muito legal. Mas ela tá com dó. Muito legal. Tá com dó. Cadê o paninho? A massa, a massa, a massa. Tá fechada, mulher. Tá de fuga. Deixa aqui que dá pra reaproveitar. Ai, eu continuo. Você continua. Muita do céu. Ai, Deus. Não, 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 não. Não, não. Vai sobrar. Olha isso daqui. Ela foi muito legal. Eu não posso judiar dela, que eu não sei se eu vou jogar um campeonato contra ela. Ela vai sacar na minha cara 18 pontos. Então eu preciso ir na moralzinha, entendeu? Eu vou revidar por você. Que isso, gente. Ai, meu Deus. Não tem um pouquinho mais de ódio no coração. Por meio. Tem que ser com o direito. Era mais fácil com o dedo. Vamos lá. E agora, hein? Amassar ela, amassar ela, vai. Pergunta 2. Vai ser difícil. Ai, ai, ai. Qual o país que presenteou os Estados Unidos com a Estata da Liberdade? Valendo. Meu Deus, o caos. Responder errado, toma. É, nossa, eu só queria apertar mesmo. Nossa, você já vai tomar uma tortada aí, ó. Ah, não. Não pode? Ah, eu sei. Nossa, é um país nada a ver. Nossa, é um país muito nada a ver. É. Tipo, ninguém imagina. É verdade, nem você. Bora, gata. Vai, minha filha. Ai, você vai dar aula. Chuta. 5, 4, 3, 2, 1, Chuta, vai. Eu tenho um problema. Chuta, chuta. Deixa ela chutar. Então, toma. Posso falar? Ai, céu. Oi, você sabe a resposta? Não, deixa ela tomar a tortada. É, pra garantir, né? Dá a tortada, pra garantir. Miga, amiga, coisa mais linda de Jesus. É, é chuta. E a gente não vai dar uma foto na cara. É Itália? Não. Eu não faço a menor ideia, tá? Eu nem apertei, porque eu falei, vou responder errado. França. Nossa, mano. Não tem o que não falou. Eu ia tomar a tortada. Eu ainda falei, chuta, chuta. Ai, eu continuo, né? Chuta, chuta. Eu fiquei comigo. Eu não apertei, porque eu falei, vou apertar. Mais uma. Mais um ponto. Vai, Nath. Vai, Nath. Carmo. Ai, gente, que medo, velho. Eu tô com um bom nervo, meu sovaco tá suando. Não, e na outra eu tava com a mão de quem, velho. É que o instinto dela de não tomar a tortada. Mas, ó, vou te ajudar, tá? Ah, esse bagulho aqui vai atrapalhar. Não, não tanto. No meio. Vamos, me ajuda um pouquinho. Não, porque senão você vai bater aqui no espelho. É, não dá boi não. Vamos lá, hein? A gente não vai pedir, mas não dá boi não. Dá um permissão mais. Barcelona é a capital da Espanha. Verdadeiro ou falso, Valeno? Que amor, né? Falso. 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 Acertou. Quem chamou a Nath? Não, e eu apertei. Ah, outra vez. Mas ela bateu primeiro. Vem aqui, pra dar... Agora também não me pergunte qual que é. Eu só sei que é falso. Ainda bem, é. O que é a capital da Espanha? Madrid. Ah, é Madrid. Olha eu. Ainda bem que ele não perguntou de Madrid. Mas tá tudo bem. Fecha a boca. Acabou o jogo. Pra um dia se eu não comer espuma. Ai, ela é tão linda. Isso de uma linha. Ai, Jesus. E que isso? Bora. Tá tudo bonzinho. Eu aqueci agora, hein? Quem que vem fazer brincadeira? Tati, amanhã. A Nath tá on fire. A Nath tá on fire. A Nath tá voando. Tá voando, tá voando, tá voando. Vamos lá, hein? Preciso dar uma tortada na cara, tá amor? Não tem como ela sair assim intacta, maravilhosa. Gelatina. Vencedora de tudo. Tá, tá, vai. Gelatina. Volta pra cabeça. Vai apertar e não sabe. Vai apertar e não sabe. Gelatina é feita principalmente de ossos, ligamentos e tecido de vacas e porcos. Verdadeiro ou falso ou valendo? Ai, não sabe. É verdadeiro. Verdadeiro. Se eu sabia, se eu sabia, se eu sabia. Tá cheio já. Eu não sabia disso. Eu não sabia, porque eu tenho um amigo que é vegano, ele não come gelatina por causa disso. É o tutano. Ai. Não, é só um pouquinho. Nossa, que bondade. Na minha vez, os caras meteu até no meu cabelo. Na minha vez, eu fiquei sem... Nossa. Ponto aí, ponto aí. A gente vai virar agora. A gente vai virar agora. Palhaçada. Mas eu volto. Agora, Lucão, me aguarda. Que show da cidade. Ai, meu Deus, ela tá na minha vingança. Eu tô. A vingança não prevalecerá. Vinga, desconta nele agora. Vamos lá, vamos lá. Preparado. Ê, bocado de leite. Olha. Que coisa isso. É criança, é criança. Quer um babadou? Vamos lá. Tá, vai. Tô apresentando. Mãos levantadas. Fica em pé. Fica quieto. Por favor. Qual é o país conhecido por ter o formato de uma bota valendo? Aê. Itália. Boa, dupla. Aqui, não, 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 não. Vem por aqui. Ele apertou valendo. Você fala valendo. Não foi. Não foi. Você é bonzinho, você é bonzinho. Vai, para. Eu é de bom. Você é bonzinho. Sai da câmera, sai da câmera. Eu acho que você tá com alguma coisa comigo. Você quer conversar? Não, a gente tem que entregar o seu ferimento. Agora, marca a nossa ponte, não, a gente não ganha. A Renatinha tá na vingança também. Renatinha, você dá pra ir com vontade assim. Agora vai ter errado. Marcou aí, marcou aí. Eu tô sem... Eu tenho que ser mais rápida. Agora já tá todo mundo na força do ódio. Finge que é um pico forçado aí que você vai correr. O que é isso? Ele já tá com um na mão? Vamos lá. O que é uma moranga valendo? Agora você vai ter que ir. Eu vou assistir. Bateu primeiro. Uma moranga é uma abóbora? É. Acercai. Boa dupla. Mas é que deu um besouro. A gente no dia menos competitivo. Vai, vai, vai. Ninguém pega a nós. Por trás aqui, por favor. Não, você é de boa com você. Você vai dar aula, né? Agora. É, ela tá atrasada. Ela vai dar aula ainda. Não, vou fazer que nem no Sassu Portioli mesmo, lembra? É verdade. Gente, eu nunca fui tão humilhada. Nem pára. Eu que tô com picote. O bigode, nós buscamos. O bigode todo todo. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Cadê? Vocês estão se revezando aí, né? Já marquei. Oi? Cansei desse bigode. Bigode novo. Tira que eu vou acelerar. Tá, me incomodando. Ah, mas acho que acabou isso aí. Gente, ainda doce? Tem muita pergunta. Tá acabando. 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 Vamos lá. A pintura é a arte chamada de sétima arte. Verdadeiro ou falso, valendo? Aperta, amiga. Aperta e faz qualquer coisa. Não, mas aí quem vai tomar tritada sou eu. O bigode tá no nariz. É, sétima arte. Vou repetir. Eu perdi tudo agora com o bigode no nariz. Verdadeiro ou falso? Eu acho que não. Errou? Errou. Verdadeiro? Errou. É o cinema sétima arte. É o cinema novo. A gente ia tentar. Olha, eu te dei oportunidade, hein? Depois não fica reclamando comigo. Ô, Lucão, vai ficar... Vai ir. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Meu Deus, a gente só tá tomando leva... Meu Deus, Lucão, você me coisou. Mano, eu vou contar poucas, velho. Não, eu sofri. É que você não viu que a gente sofreu na hora. Eu não vou sofrir, não vou sofrir. Ele tá escondendo. Eu tenho chance de dar. Tem, 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 tem. Não, porque agora eu vou... Vai, corre. Agora eu vou apertar. Tem que... Calma. Tem que chacoalhar. Não, é porque acabou o negócio na nossa cara já aqui, ó. Vamos lá. Mão nas orelhas. Quantos séculos há em um milênio? Valendo. Quantos séculos há em um milênio? Pelo amor de Deus. Quantos séculos... Mil, mil. Milênio, mil. Quantos séculos há em um milênio? Céculo é cem. De cem pra mil. Calma, não. Né? Vai ficar quanto tempo pra responder? Vai ficar aqui até amanhã pras gatas fazerem conta? Vou repetir uma última vez. Apertou o botão, gata. Quanto séculos há em um milênio? Cinco. Calma, que vocês estão... Quatro. Três. Calma, calma. Dois. Um. Não, prenda, porque as duas são... E aí, baby? Quantos séculos há em um milênio? Cinco. Quatro. Três. Dois. Ó a cara delas conversando. Pelo amor de Deus. Responda. Qual é a sua resposta? Responde, responde. Responde, responde. Não, não. Dez. Não, não. Fala sua. Dez. Fala sua. Fala sua. Acertou. Ô, louca, para de falar. Era bem triste. Era bem triste. Não, é porque assim... É o áudio que dá no meio. Por isso que vai com a mente, gente. Calma, calma. Calma, calma. Olha, só é... Valeu, Lucca. Não, vou contar você agora. Vai, vai tudo. Que isso, cara? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, por favor. Meu Deus, olha tanto que espuma. Você lembra o que você fez comigo, né? É porque eu lembro o que você fez comigo. Jamais se esquecerá. Olha, a Renate é muito bigativa. Ela é muito bigativa. Por tudo. Ai, minha vontade. Essa foi pela nossa, ó. Caramba, eu te amo. Tô muito esperando por esse momento. Não, agora esquece. Agora eu já tô feliz. Agora. Agora... Vocês deram o primeiro tapa mais forte, né? Acabou, acabou. Não acabou? Esperando isso. Não acabou? A última pergunta. Vai, não. A última pergunta. Acabou? Eu achei que eu tinha encerrado assim, ó. Vai sim. Chave de ano, grandona. No óleo de raio. Última pergunta. Tudo bem, eu tô meio 8,9. Essa aqui vai ser foda, mas vamos ver esse. Em que ano se deu a queda do Muro de Berlim? Pode ajudar? Vou pegar. Valendo. Pula aí, que nem eu mesmo. Você que possa colar da dupla. Não tem outra. Não, pula aí, pula aí. Outra? Faz um do futebol aí agora, né? Uma do futebol aí? Foi em 83. Só tinha essa? Não tinha outra? 89. Então vai. Ai, não precisa ver, ó. Deixa eu pensar numa aqui. Eu ia ficar errada também. Qual é o grau de ebulição da água? Valendo. Sim. Aê! Não, pera aí, pera aí. Não, calma que é ela, tá? Cada um com sua misericórdia, amigo. Eu senti que é uma coisa pessoal. Não, mas onde tá? Vira guerra. Não, tá de boia, né? Vem pra cá, vem pra cá pra dar a tortada. A tortada final devia ser nas duas, né? Gente, daqui eu vou trabalhar ainda. Não, tá tudo bem. A net é legal. Mas já tá fazendo um escolhamento no rosto aqui. Ah, amizade! Puta, amiga. Nossa! É que ela deu uma... É que ela deu uma... Vera não se mexe pra não sujar a roupa! Amiga, que é que é a minha boca. Amiga, é porque ela escorreu. Foi mal. Não, aí, ó. Pronto. Só pra não sujar sua roupa. Pronto. É isso. Só uma barbinha de Papai Noel, de saideira. Amanhã você vai treinar comigo? Não! Cancela o treino de amanhã. Corta a porta. Amigo, tu caiu um pouquinho na calça também. Não tem problema, não. Ah, não. É sabão. Daqui a pouco eu já lavo. É só estragar. Aqui temos os grandes campeões. Nath Potirello. Que sacou do bebê. Foi um grande... Mas eu pego a sua duplinha contra essa daí. Foi um grande... Nós também temos os troféus. Aí. Isso aqui eu posso ficar com isso aqui? O carnaval aqui. Calma. Aqui, ó. Para a grande campeã. Brinca. Só aqui, amiga, pelo menos, né? Fora de quadra. Muito obrigada. 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 Que isso, né? Você é uma bomba. Você é uma bomba. Mandaram muito tempo. É, parabéns, campeã. Eu não vou apresentar, porque senão não dá, né? Muito obrigada. Obrigada a todos. Queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Lembrar de deixar o seu like. Deixe o seu comentário. Obrigado às meninas por aceitarem essa loucura nossa que a gente está criando. Obrigada, Lucão. Clarinha. Obrigada. Por estarmos aqui. Lucão, olha lá fora. Não, estamos juntos. Eu agora se acerta. Queria falar para elas aqui. Podem contar com a gente. Agradecer demais o convite, né? Vocês são demais aqui no universo do futebol. do futebol, do atleta, então obrigado por essa moral que, né, todo mundo que topa, assim, né, de primeira. E é isso. Boa sorte para todo mundo. Contem conosco, sim. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Fala alguma coisa, claro. Fala alguma coisa. Obrigada, meninas. Vocês são referências para a gente, não só dentro de quadra, mas fora. Vocês inspiram muita gente pela história de vocês. Então é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Ai, obrigada. Obrigada, amiga. Se a gente tivesse falado fofo assim, antes eu não tinha dado tortada. Não, não, não. Eu tinha ficado com morrida, né? Não, não. Mas é isso, então, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima, hein? Valeu. 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 Futebol é Game Show. Bora pro game, seus pés duros. Futebol é Game Show.